Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o chefe Marcelo Cotrim e hoje eu vou te ensinar uma receita sensacional. Uma truta grelhada com purê de couve-flor e uma gremolata de tucupi preto que é incrível. Vamos lá? Tchau, tchau. Quer aprender mais receitas gostosas como essa? Acesse o canal do Big Lar no YouTube. São mais de 200 receitas diferentes, todas para você. Tchau, tchau.